Resgate Fatal Versão Brasileira Herbert Richards A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Responda Rod, está me ouvindo? Estou, tudo bem, estamos ouvindo, está transmitindo com um pouco de interferência. Sei, sei, qual é a sua localização? Eu estou em Hyden Hills Road. Ela está bem à nossa frente. Tá bom, estamos a caminho. Tudo bem, entendido. Vamos ficar a uns 50 metros atrás dela. Avise quando quiser que a gente se aproxima. Elliot, Elliot, está me ouvindo? Fique de olho nela, hein? Não temos mais a visão dela. Ela está na frente de um ônibus. Perderam ela. O quê? São esses os seus homens, Elliot. George, desça logo com isso para que a gente veja como está lá na estrada. Está bem, ela está lá. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Ela está lá embaixo. Está na estrada ao lado de Hyden Hills. Vamos descer, aterrisse. Não há lugar para descer. Encontre um lugar. Sim, senhor. Vê se não perde ela de vista, Ross. Nós vamos encontrar um lugar para aterrissar. Tudo bem, Elliot. Desce logo, desce logo. Vem ali. Corte o carro dela. Vem na frente dela. Que que é isso? Não é ela. Não é a Lauren. Quem são vocês? Vocês pegaram a pessoa errada. Olha aí, moça. Me desculpe, viu? Lá um dinheiro para ela. E aí Oi! Próximo dia. Hoá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí